Bem-vindo ao canal Padawan Player, quem fala com vocês é o Padawan e galera, vamos aqui, eu consigo completar todos os desafios, 100%, aí me abriu mais um desafio aqui, entre um tanque de grupo usando um traje gruposo, traje gruposo pelo que eu sei é esse daqui, cadê, esse ó, traje gruposo lodoso, show de bola, então nós vamos jogar, nós já sabemos, vamos no modo tumulto, claro que é mais fácil, e vamos cair lá no Pantano Group, vamos jogar e eu vou mostrar pra vocês onde fica as coordenadas direitinho, já deixa o like, já se inscreve no canal também pra não esquecer depois, se inscreveu, vai lá, se inscreve aí, se inscreveu, se inscreve, clica no subscrever, ou inscrever-se, é de graça, vai aí, valeu, há 5 anos de decolar eu volto. Muito bem, muito bem, muito bem, decolamos aqui, eu vou dizer pra vocês que simplesmente, essa missão fica aqui ó, ainda bem que saímos do lugar certo, quadrante C7, C7, claro, C7 é o Pantano Grouposo, né, eu sei, você fala, ah, C7 é fácil, Pantano Grouposo, mas eu vou mostrar pra vocês a localização exata do negócio, mas já deixa o seu like, se inscreveu no canal, já pega aí, já compartilha com a galera, compartilha com os amigos aí no WhatsApp, no Telegram, em geral aí no Twitter também, no Facebook também, eu posto o link em todas as mídias sociais que eu tenho, Twitter, Facebook, eu não posto no Instagram, que é ali a outra vibe, beleza, vamos lá, vou mostrar pra vocês onde fica esse aí o depósito, eu acho que eu sei o que fica, é aqui ó, eu acho que eu sei, você vem aqui, entra aqui ó, 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 você vai entrar aqui, eu acho que é aqui, peraí, você vai descer aqui, ué, não é aqui não, peraí, é aqui sim, é aqui sim, tá querendo me enganar, ou não é aqui, aqui, aqui ó, tá aqui ó, é bem simples, você vem aqui, não dá pra quebrar a cacida, então você vem, sobe aqui, pronto, e quebra a tampa e você vai entrar no tanque, pronto, entrou no tanque, entre no tanque de grupo usando trás gluposo, pronto, pronto, liberei o novo estilo, show de bola, é isso, se você gostou de seguir, deixa seu like, se inscreva no canal, foi bem fácil, coordenado exato, vou mostrar pra vocês aqui no mapa onde tá exatamente, tá, deixa eu pegar aqui, ah, já trocou minha roupa automaticamente, ó, bem aqui ó, então não tá no C7, tá vendo, tá bem aqui ó, tá, tá no C6, C6, mas aqui no finalzinho, tá vendo, quase C7, beleza? Então é isso aí, deixa seu like, se inscreva no canal, agradeço a sua audiência aí, tamo junto, se inscreva, se inscreva, se inscreva, se inscreva, se inscreva, é nóis, valeu, um abraço, fui!